O VolvoCast é um podcast em que o time Volvo, especialistas e apaixonados por caminhões, discutem o futuro com mais segurança, sustentabilidade e tecnologia. VolvoCast, por um futuro com mais conversas, por um futuro mais Volvo. Olá, volveiros e volveiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do VolvoCast 2024, diretamente aqui da Fenatran, para várias conversas que vocês têm acompanhado aí como Banco Volvo, oferta de produtos, serviços e agora com Alcides Cavalcante, o nosso diretor executivo e de importadores privados. Alcides, seja bem-vindo a mais uma conversa do VolvoCast. Olá, Rony, obrigado pelo convite, olá, espectadores aqui do nosso programa. Seja bem-vindo. Como é que está esse segundo dia de Fenatran, Alcides? Contato com clientes, expectativas, o que você tem recebido de feedback em relação aos nossos produtos expostos aqui? Olha, eu posso dizer, Rony, que está surpreendente o movimento da terça-feira. Normalmente, movimento mais forte a partir de quarta, quinta e sexta, mas esse ano, especialmente, esse dia de terça-feira, já começou a feira a bombar. A gente vê pelo movimento aí nas ruas, bastante congestionamento para o pessoal chegar aqui no pavilhão e também dentro do nosso estande, onde tem uma área de receptivo aos clientes. A gente pode ver que, claramente, os clientes vieram aqui conhecer as novidades e o nosso estande, como sempre, sempre o mais cheio da Fenatran. Também, a Volvo foi uma das únicas empresas que esteve em todas as edições, né? Na verdade, a Volvo é a única empresa que esteve em todas as edições e essa é a 24ª edição da Fenatran. Então, a Volvo realmente é a marca que mais prestigia a Fenatran em todas as suas edições. E o nosso estande é um dos maiores também, é 3.200 metros quadrados, preparado para receber os clientes. E a gente veio com uma oferta de produtos, né, Alcides? Vamos falar um pouquinho aí do que a gente está expondo. Do VMCity de entrada ao VMX Max, temos um Exatrem, temos um FH 30 anos, que é uma novidade que a gente está apresentando aqui, fora os produtos que a gente trouxe para descarbonizar. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa oferta total? É uma oferta muito grande de produtos, né? Com certeza, Rony. Nós estamos trazendo, em termos de produtos aqui, a nova linha 2025. O FH, o FM, o FMX e o VM, com todas as novidades da linha 2025. Muita inovação em termos de tecnologia, em termos de segurança, em termos de economia de consumo de combustível e produtividade. Também estamos trazendo a nossa linha vocacional, o FMX, o VMX Max. São caminhões que estão hoje conquistando as operações off-road, seja no setor sucro-alcooleiro, seja no florestal, seja também na operação de mineração ou construção. A Volvo lidera hoje nesses segmentos de aplicação com essa linha consagrada. Também estamos trazendo aqui os nossos caminhões sustentáveis, começando pelo FM elétrico, o caminhão que a Volvo apresentou em 2022. Realmente, um caminhão que está hoje sendo demonstrado e tem várias aplicações em que a gente está colocando esse caminhão junto aos nossos clientes. São mais de 25 caminhões rodando no Brasil, elétricos. E, por fim, o nosso caminhão FH B100, que é o caminhão sustentável com biodiesel 100%. Esse caminhão tem uma versão de motor preparado para utilizar tanto o diesel normal com 14% de biodiesel ou também o diesel com 100% de biodiesel. É o caminhão B100 Total Flex. É o único flex do mercado, Alcides? Tem outras versões de caminhões B100 no mercado, mas é o único flex hoje. Então, ele pode utilizar tanto combustível normal, que é o diesel com 14% de biodiesel, com até 100% de biodiesel. Sem problema nenhum de motor e o cliente pode rodar em condições normais, em estradas normais. Legal. Você falou dos vocacionais. Eu acho que tem uma novidade aqui que a gente está trazendo, apresentando, que é a maior composição que roda no Brasil hoje. E é um vocacional da Volvo. Exatamente, Rony. É uma aplicação de um caminhão FMX 6x6 para a composição de até 250 toneladas de peso bruto total combinado. Essa aplicação foi desenvolvida junto ao nosso cliente, Suzano, a maior empresa de papel e celulose do mundo, em uma operação onde eles transportam a madeira da floresta ou da fazenda para as plantas, dentro de um circuito que eles têm fechado. São caminhões que têm 52 metros de comprimento total. Realmente é muita robustez e esses caminhões estão com altíssima produtividade e altíssima eficiência nessa operação. E é o desafio que o FH gosta. Quanto mais difícil a operação, mais ele responde também. É Volvo. Volvo realmente é muita durabilidade, caminhão robusto e caminhão que entrega bastante disponibilidade mecânica e principalmente consumo de combustível muito baixo. Essa atuação é um resultado de uma operação da nossa engenharia de vendas junto com os clientes, melhorando os caminhões que já saem da fábrica. Existem outras operações também, outros produtos que já aconteceram. Essas adaptações também, Nelson? Com certeza. Nós procuramos sempre oferecer uma solução para os nossos clientes. Seja uma solução técnica, seja uma solução onde a gente também agrega serviços, produtos e serviços, sejam serviços na área de assistência técnica ou também serviços financeiros. E falando em serviços para os vocacionais, inclusive, a gente tem um serviço muito específico que acontece dentro da operação, seja da fazenda, da mineração. O caminhão nem sai dessa operação para receber a manutenção também, né? Na verdade, a gente hoje opera com 107 concessionárias no Brasil, quase 2 mil boxes de atendimento. E além desses 107 pontos de atendimento, nós temos 50 pontos de atendimento dentro dos sites, dentro da operação dos nossos clientes. Sejam as operações em usinas de cana, sejam operações de mineração, sejam operações florestais, nós estamos lá presentes para poder prestar o melhor atendimento aos nossos clientes e poder deixar o caminhão rodando o máximo de tempo possível. A gente está falando em serviços, o Banzato falou para a gente aqui dos 20 anos do pioneirismo da Volvo em lançar plano de serviços para os clientes, o que entrega muita confiança e até valor de revenda para os caminhões que têm o plano de serviços. Com certeza, o plano de serviço hoje já não é mais alguma coisa que o cliente não conhece. Aliás, pelo contrário, a Volvo que foi pioneira na oferta do plano de serviço, hoje ela é uma oferta que o cliente deseja, ele nos pede o plano de serviço. Por quê? Porque o plano de serviço garante ao nosso cliente paz e espírito. Ele pode trabalhar com o caminhão de forma tranquila, ele pode garantir assim que o seu caminhão vai rodar e vai ter o melhor atendimento na nossa rede de concessionários com mecânicos treinados, com peças disponíveis e no menor tempo possível. Hoje, o que mais importa para o transportador, para o nosso cliente, é tempo. Tempo de caminhão rodando. Caminhão, Rony, é como um avião. Quanto mais tempo ele estiver rodando, mais tempo no ar, melhor. Caminhão parado é prejuízo. Então, nós temos que atender essa necessidade dos nossos clientes. E um Volvo roda sempre mais. Está sempre mais disponível. Sempre mais. A gente conhece de parte dos nossos clientes, que fazem comparativos com os concorrentes e o Volvo sempre roda mais do que os nossos concorrentes. Lembrei agora de uma frase que o Glenn falou. O Volvo vai e volta. Então, tem uma disponibilidade de rodar muito mais, de ir e de voltar, inclusive, nessas operações severas que a gente comentou, que são os vocacionais. Que é uma operação muito difícil também. Exatamente. Eu diria até mais. Ele vai e volta várias vezes. Legal. Bom, a gente tem aqui a evolução do ícone das estradas, que é o FH. A gente está vendo aqui atrás, acho que está aparecendo para o pessoal lá em casa. O FH há 30 anos. Está fazendo muito sucesso aqui, porque a gente ainda trouxe o primeiro lá. Você viveu essa época da chegada do FH no Brasil? Eu estou. Como é que foi isso? Essa revolução? Eu tive o privilégio, Rony, de estar aqui na Volvo, na época, importando os primeiros caminhões FH, os caminhões FH vermelhos, né? Na época era um motor 12 litros, uma inovação no mundo dos caminhões. Caminhão aqui no Brasil, cara chata, era alguma coisa rara. E o caminhão com tanta tecnologia, ele tinha acabado de ser lançado na Europa, na Suécia, com o lançamento mundial. E nós trouxemos em primeira mão aqui para o mercado brasileiro. Realmente, o transportador, quando viu esse caminhão... Como é que eles receberam isso? Desconfiou um pouco, porque eram muito tradicionais. Um caminhão com injeção eletrônica, um caminhão com freio motor web, um caminhão com a cabine, com conceito de célula de sobrevivência, um caminhão com conforto no motorista, ar-condicionado, suspensão na cabine a ar. Tudo isso foi recebido pelos nossos clientes com um certo ceticismo e desconfiança, porque eles achavam que, não, isso aí não é muito confiável, mas ao longo do tempo eles começaram... Demorou para engrenar esse mercado? Demorou pelo menos um primeiro ano, porque havia essa desconfiança no mercado, mas eu tive a oportunidade de vender alguns caminhões. Inclusive, o maior lote que foi vendido, eu participei dessa venda, 10 caminhões na época, para um cliente. E foi uma experiência muito bacana. E esse cliente, realmente, um cliente pioneiro, cliente de Minas Gerais, e ele foi, diria que até, arrojado em comprar 10 caminhões com uma tecnologia tão avançada. Mas, de fato, isso se demonstrou uma decisão certeira, porque, depois disso, o cliente cresceu muito e daí o caminhão começou a ser conhecido pelos outros transportadores do mercado. A partir de 99, quando houve realmente a produção local lá na fábrica de Curitiba, aí o FH deslanchou e tomou o mercado. E, desde então, nesses 30 anos, o FH vem incorporando novas tecnologias, ele vem sendo um divisor de água em termos de produtividade, em termos de segurança, tecnologia de segurança e também eficiência em consumo de combustível. E a gente chega hoje, então, com esse FH 30 anos, que é uma edição limitada. Até queria saber se está tendo negociação aqui na feira dessas edições limitadas. Na verdade, a gente lançou, realmente, uma série limitadíssima. Não é nem limitada, é limitadíssima. Exclusiva. São apenas 60 unidades do FH 30 anos, sendo 30 unidades do FH 546 por 4 e 30 unidades do FH 506 por 2. Tem disponível ainda? Veja, todos os caminhões já foram reservados pela nossa rede de concessionários. Maravilha. Todos os caminhões foram vendidos. Na verdade, temos dois caminhões que nós reservamos aqui, porque eu tenho certeza que na feira, aliás, já tem cliente aqui na feira querendo comprar esse caminhão. Hoje a gente vê vários clientes aqui, tirando fotos, os clientes que compraram esse caminhão, tirando foto na frente do caminhão aqui, porque realmente é um caminhão que está chamando muita atenção. Todos os visitantes que passam por o stand querem tirar uma foto com esse caminhão maravilhoso. Os dois, inclusive, né? Porque o Vintage aqui também está chamando atenção. O Vintage chama atenção, porque estão um ao lado do outro, você vê as diferenças, mas mesmo o caminhão 1994 se vê realmente que é um caminhão que traz muita tecnologia. Inclusive, o proprietário desse caminhão do Vintage, do 94, ele esteve aqui na feira ontem, nas nossas redes aí, vocês encontram essa história, ele anda com o documento, desse caminhão que ele vendeu para a Volvo e está preservado. Então, ele diz que ele vendeu a história e a história está sendo preservada. É um caminhão que marcou a história mesmo, não na vida dele, mas na vida no Brasil também, né? Com certeza, porque trouxe realmente uma virada da indústria do transporte e da indústria de caminhões aqui no Brasil. Com tanta tecnologia que a gente veio trazendo ao longo do tempo. E o que você acha que se deve, principalmente, ao sucesso do FH no Brasil? A gente é líder de venda com o FH há alguns anos, o FH é o caminhão mais vendido. O que é esse sucesso do FH? Principalmente, é um caminhão que entrega muita disponibilidade, ou seja, um caminhão robusto, um caminhão que roda mais do que os caminhões concorrentes, que para menos para fazer manutenções corretivas. E quando para, tem o pit stop Volvo ainda. E tem também o serviço da nossa rede de concessionários, mas é um caminhão que realmente entrega muita robustez. Aqui no Brasil, nós temos condições bastante severas de transporte. Primeiro, as cargas são mais elevadas em qualquer outro lugar do mundo, com até 74 toneladas de PBTC. Os conjuntos são maiores. Nós temos estradas que são, realmente, bastante precárias em alguns aspectos. A gente vê que o agronegócio utiliza muito o caminhão para o transporte. A nossa rede ferroviária, ela não é uma rede extensa, é limitada. Por isso, para o crescimento da agricultura, do agronegócio, os caminhões é que são responsáveis por transportar toda essa produção. E no agronegócio, a produção é lá na fazenda. Então, o FH é o único caminhão que, com um conjunto de 74 toneladas, consegue, na fazenda, nas estradas que tem nas fazendas, trazer essa carga das fazendas para os portos, das fazendas para os armazéns, das fazendas para a indústria. Ou seja, um caminhão muito robusto e que, ao mesmo tempo que ele é robusto, ele também permite mais capacidade de carga, mais economia de combustível. E, por fim, um caminhão tão robusto como esse, na hora de trocar o caminhão, na hora de renovar esse caminhão, o nosso cliente, ele tem o maior valor de revenda. Isso ainda conta com o valor de revenda acima da média. Exatamente. E aqui na feira, inclusive, falando em revenda, a gente está com uma área de seminovos também, né, Alcides? Acho que é importante a gente falar que a gente, desde 2022, traz a área de seminovos, aqui apresenta ao mercado como também uma oferta para o público que vem visitar a feira, né? Sim. Nós tivemos a oportunidade de, já duas edições da FENATRAN, colocar uma nossa área de seminovos. Nós temos um departamento de seminovos, a rede de seminovos Volvo, no Brasil, contando com vários grupos econômicos, ou várias concessionárias participando também da rede de seminovos. Nós vendemos um número considerável de caminhões por mês, 200 caminhões seminovos por mês. Então, realmente, é um trabalho que nós fazemos já há algum tempo. Nossos itens, os nossos caminhões, são bastante selecionados, tem um critério de qualidade, tem procedência, os clientes têm a garantia e que vão receber produtos realmente revisados, produtos com qualidade. E mesmo aqui na feira, que é uma feira dedicada a caminhões novos, absolutamente, tem negociações também com caminhões seminovos. Interessante isso, não é? Legal. O pessoal que vier à feira, então, e também tem o site de seminovos, tem o Instagram de seminovos, podem conhecer as ofertas, podem entrar em contato e conhecer tudo que a gente está apresentando aqui na FENATRAN e no dia a dia na nossa rede de seminovos. Alcides, ontem a gente teve a presença aqui, a FENATRAN é tão importante que a nossa presidência mundial, o nosso CEO, esteve aqui conosco ontem. Fala um pouquinho para a gente dessa importância do mercado brasileiro, para que eles venham estar conosco, conhecer e ter contato com esse público gigantesco que é da FENATRAN. Sim, realmente, toda a edição da FENATRAN, nós contamos com a presença dos nossos chefes globais, o CEO, presidente do grupo Volvo, Martin Lundstedt, o CEO e presidente da Volvo Trucks, Global, que é o Roger Alme, e também o nosso presidente da Volvo América Latina, Wilson Lirman, além de membros do board do grupo Volvo Global, fazem parte também desse evento maravilhoso. Eles fazem questão de estar aqui para conhecer a feira, conhecer o nosso stand, conhecer a nossa oferta de produtos e serviços, conhecer os clientes também que vêm visitar a feira, porque o Brasil é hoje um dos maiores mercados para a Volvo no mundo. Na verdade, é o segundo maior mercado da Volvo no mundo. O único mercado maior que o Brasil é os Estados Unidos e o volume de vendas da Volvo nos Estados Unidos é similar ao volume de vendas da Volvo aqui no Brasil. Aqui nós estamos liderando o mercado acima de 23, de 16 toneladas com 23% de market share. Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que é maior, três vezes maior que o Brasil. Por outro lado, a Volvo tem uma participação lá de 10%, 9%, 10%. Então, realmente, o volume que nós fazemos aqui no Brasil é um dos maiores volumes da Volvo no mundo, mesmo em mercados como na Europa. Então, realmente, a importância da Volvo aqui no Brasil para o grupo Volvo é enorme. E eles compartilharam alguma informação, alguma expectativa? O que eles acharam do nosso stand dessa grandiosidade da Volvo na FENATRAN? O que é muito grande essa nossa presença aqui, né? Sem dúvida. A Volvo é um dos maiores fabricantes aqui do Brasil e do mundo, obviamente, e tem uma presença marcante aqui na FENATRAN. Como já foi dito aqui, é a única marca que participou de todas as 24 edições da FENATRAN e faz questão de estar bem posicionada com a presença realmente marcante em termos de produtos e serviços, atendendo os nossos clientes. A nossa rede de concessionárias está aqui, para poder atender com excelência os nossos clientes, toda a equipe da fábrica, toda a equipe do VFS. Enfim, nós estamos aqui preparados para receber os nossos clientes com muita atenção, com muito carinho e também para fazer negócios. E eles ficam impressionados com isso, né? Da nossa disposição e da disposição dos clientes para fazer negócios. Legal. Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio. Antes, Alcides, eu queria que você deixasse um recado aqui. Primeiro, convidar o pessoal para visitar a gente até sexta-feira. temos interações com inteligência artificial, tem todos os produtos que o Alcides já falou. Mas a gente fala que a Volvo é de pessoas para pessoas por um futuro mais Volvo. Qual é esse futuro mais Volvo que a gente, que o Alcides acredita nessa Fenatran 2024? Faz o convite para o pessoal aí, por favor. Bom, pessoal, venham para cá, venham para a Fenatran conhecer todas as novidades da Volvo em termos de produtos e serviços. Produtos fantásticos que sempre trazem os valores da marca Volvo, que são qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, nossos produtos têm altíssima qualidade. Segurança. A Volvo é sinônimo de segurança com todos os equipamentos que a gente incorpora de segurança ativa e passiva dos nossos caminhões e o respeito ao meio ambiente. A Volvo é líder na descarbonização no mundo de caminhões. Na Europa, nós somos líderes de mercado em venda de caminhões elétricos, nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, nós também queremos começar essa jornada. Além disso, agora temos também o caminhão B100 ou biodiesel 100%, que traz uma redução significativa na emissão de CO2. respeitando os nossos valores é tudo aquilo que a gente quer mostrar para os nossos clientes, o público que vem visitar a feira. Nós falamos que a Volvo faz de pessoas para pessoas, porque não é só tecnologia. O nosso negócio é baseado no relacionamento com os nossos clientes. Então, venham para cá conhecer o nosso stand e conhecer as nossas novidades. Alcides, obrigado. Que seja uma semana de muitos negócios, mas muito também relacionamento com o nosso público e pelos apaixonados pela marca da Volvo. Tem gente que vem conhecer, vem sonhar com o caminhão do futuro, o caminhão que ele possa ter no futuro, que seja um VMCity ou um FH e que ele venha namorar esse caminhão aqui na nossa stand e venha conhecer de perto. Legal, Rony. É isso mesmo. Alcides, obrigado pela presença, que seja uma semana de bons negócios e muitos relacionamentos com os nossos clientes. E para você que está nos acompanhando, fique ligado, acompanhe as próximas conversas porque o Volvocast ainda tem muitos convidados para trazer aqui diretamente da Fenatran 2024. da Fenatran 2024.